Nesta terça da novela A Infância de Romeu e Julieta, Romeu consegue dispensar Vera do seu quarto? Ainda por telefone, Julieta ajuda Romeu a bolar um plano tranquilo contra ela para que os amigos acreditem na rivalidade entre eles. Em bate-papo com Leandro, Enzo relata que, por lei, o imóvel de Thelma não pode ser demolido. Leandro exige que ele encontre alguma brecha na lei, Romeu aceita jogar tinta em Julieta? Hélio pergunta para Thelma como foi a mudança e diz que nunca faria o mesmo que ela. Clara revela a Ellen, Ian e Nath que ela foi uma das fundadoras do grupo Pedalzeira. Amanda e Mari aceitam a proposta de Vitor para melhorias no cardápio do café. Após desconfiança de Karen, Romeu conta à amiga que Julieta está ciente da vingança da tinta. Karen declara que Romeu está fazendo os amigos de bobos. Romeu resolve ir ao banheiro e deixa a mochila com a lata de tinta dentro da supervisão de Karen. Rapidamente, sem que Romeu veja, Karen coloca cola na tinta. Espionando os rivais do lado torre, Lívia conta aos amigos que os adversários planejam mais um ataque. Em reunião na Monterhold, Leandro alega que vai demolir o imóvel de Thelma antes da articulação da Associação dos Moradores. Acesse o meu marido e a menina na tinta. Obrigado.